Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Joa Ilma aqui do Joa Cozinha Prática e hoje nós vamos aprender a fazer mais uma receita de bolo, né? Que eu sei que vocês gostam demais. É um bolo fofinho com gotas de chocolate. Esse bolo ele fica muito gostoso, ele é super fácil de fazer e muito prático, tá? Sabe aquele dia que você quer um bolo bem rápido? Pronto, esse bolo é bem rápido e ele fica bem diferente. Então espero que vocês gostem da receita. Se gostarem, já sabem. Clique no gostei, se inscreva no canal e no final do vídeo compartilhe com seus amigos. Lembre-se também de me seguir lá no Instagram, Joa Cozinha Prática. Então, agora sim, vamos aos ingredientes. Então pessoal, aqui nós vamos utilizar duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara e meia de açúcar, três ovos, meia xícara de óleo, lembrando gente que aqui eu utilizo as xícaras de chá de 240 ml, tá certo? Uma xícara de leite, 100 gramas de chocolate picadinho, se você tiver também as gotas de chocolate, já tá ok, dá certo também. Uma colher de sopa de extrato de baunilha, extrato não, essência de baunilha. E uma colher de sopa de fermento em pó para bolo, tá? Bom também você colocar uma pitadinha de sal, que dá um tchan no seu bolo. Então agora vamos ao modo de preparo. Então aqui no liquidificador, a gente vai acrescentar, vai colocar meia xícara de óleo, os três ovos, gemas e claras juntas, e o açúcar, uma xícara e meia. E vamos bater aqui mais ou menos uns 30 segundos, até formar uma mistura homogênea. Vamos lá? Feito isso... Opa, deixa eu abrir aqui. A gente vai acrescentar aqui no liquidificador o leite. Eita, derramei, foi tudo aqui. E vamos bater mais um pouquinho, bem rapidinho. Batemos, agora é hora de misturar a farinha de trigo, tá gente? Duas xícaras de farinha de trigo. Eu vou colocar aqui de uma vez. Mas o que é que eu faço aqui? Eu vou batendo, certo? Aí aos pouquinhos vou batendo, aí paro, dou uma mexidinha, volto de novo, desligo, dou outra mexidinha, para não forçar o liquidificador, tá? Se você tiver um liquidificador aí muito potente, não precisa fazer isso. Mas se seu liquidificador for de fraco até médio, é bom você fazer isso para não queimar o liquidificador e depois dizer que a culpa é minha, tá gente? Então vamos lá. Massa pronta, por último a gente acrescenta uma colher de sopa de fermento e uma colher de sopa de baunilha, tá? Então agora eu vou bater novamente cinco segundinhos só para misturar, que é super rápido. Prontinho. Gente, a pitada de sal eu misturei aqui por último também, ok? Aqui numa vasilhinha maior, o que eu vou fazer? Vou pegar o chocolate picadinho e vou colocar aqui, acrescentar mais ou menos uma meia colherzinha de sopa de farinha de trigo, tá? Para misturar aqui bem. Para que eu faço isso? Então aqui a gente dá aquela leve misturadinha porque quando você faz isso aqui, ó, evita de enquanto o bolo está assando as gotas de chocolate descerem para o fundo do bolo e assim, você fazendo isso aqui, ele fica mais espalhado no bolo sem afundar tudo, entendeu? Porque senão, normalmente quando a gente coloca só o chocolate ou goiabada ou algum desses tipos de recheio ela desce todinho para o fundo da forma, tá? Então feito isso aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses pedacinhos de chocolate e vou colocar na massa e vou misturar com a colher rapidamente, ok? misturei aqui tira o excesso de farinha, ó e a gente coloca lá misturei aqui misturei, já faltou a voz agora sim misturei aqui, tá? o chocolate os pedacinhos de chocolate e agora eu vou colocar aqui na forma a forma já está untada e enfarinhada, tá gente? e agora a gente vai colocar em forno certo? o forno já está pré-aquecido no mínimo 10 minutos forno médio, 180 graus eu coloco aqui esse bolo assa entre 30 e 35 minutos aqui no meu forno, tá? então não abre o forno antes de 30 minutos para seu bolo não murchar, não solar tá certo? e outra coisa que eu tenho explicado aqui bastante nos últimos vídeos de bolo é que você evite deixar corrente de ar na sua cozinha ou então aí onde está seu forno tá? então se tiver janela, se tiver porta é melhor você deixar fechado porque se passar corrente de ar passar muito ar, né? que bater aí no seu forno isso pode comprometer tanto no consumo de gás como também na qualidade mesmo do bolo, tá? então muita gente aqui me pergunta ah, meu bolo fica fofinho embaixo só lá em cima ah, meu bolo não demora para assar e enfim, várias coisas dessas pode ser justamente por conta das correntes de ar, tá? outra coisa também, gente o chocolate que eu utilizei aqui foi um tablet desses 100 gramas que a gente compra e eu utilizei o chocolate ao leite com ovo maltinho é só uma opção o chocolate você pode usar aí o que você gostar, tá? pode ser chocolate ao leite pode ser chocolate meio amargo enfim, é o chocolate que você gostar até chocolate branco também, tá? então aqui, leves batidinhas só para sair essas bolinhas de ar para não ficar muita bolha de ar para não ficar bolhas de ar no fundo do seu bolo, ok? então agora vamos para o forno como eu já expliquei 30 minutos, 30 a 35 minutos forno de 180 graus médio, não abre jamais o forno antes de 30 minutos depois disso, seu bolo já está crescido já está douradinho enfia um palito ou um garfo bolo, saiu limpo o palito ou o garfo o bolo está pronto, ok? então vamos lá e a gente volta para ver como é que esse bolo ficou pessoal, diquinha rápida aqui para vocês enquanto o nosso bolo fica pronto, tá? na descrição do vídeo na descrição do vídeo eu sempre coloco links de cursos de e-books deem uma olhadinha lá se te interessar é tudo online pela plataforma Hotmart e além de você aprender um pouco mais sobre essa área da culinária você ainda ajuda aqui o canal, tá bom? então dá uma olhadinha lá sem compromisso vamos agora depois desse recado, né? ver como é que esse bolo ficou vamos lá? então pessoal, aqui está o nosso bolo certo? ele super cresceu, né? ficou bem grandão bem fofinho agora vamos partir um pedaço para vocês verem então pessoal, aqui está o nosso bolo super fofinho gente, que delícia os pedacinhos de chocolate aqui dentro do bolo eles ainda afundaram um pouquinho tá, gente? mas, ó você vê que em vários lugares deixa eu cortar outro pedaço aqui para vocês verem ficou no meio também então aqui, ó do meio para baixo ele ficou nesse pedaço aqui que eu cortei depois que eu cortar o restante aqui eu vou ver se ele ficou espalhado todinho mas mesmo assim se não passar a farinha ele vai ficar todinho embaixo, tá? não vai ficar os pedacinhos espalhados assim então é isso eu espero que vocês tenham gostado esse bolo é maravilhoso tá, é uma delícia se você colocar mais chocolate vai ficar mais recheado ainda aqui, porque eu só coloquei 100 gramas ok? então eu espero que vocês tenham gostado da receita se gostaram, já sabem cliquem no gostei se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com seus amigos, tá bom? isso é muito importante para o canal então é isso tchau, tchau e até a próxima